Coga Coga tem dois andares de autopeças, mais de 22 mil itens e quantos anos no mercado? Mais de 30 anos no mercado. Pode vir que você vai aproveitar e vai deixar seu carro maravilhoso. E vamos começar aqui com a qualidade dos produtos Pérola. Exatamente, Pérola é a equipe que mais entende de brilho. Tem um lançamento super legal para deixar o seu carro nota 10. Oferta, cera protetora automotiva Pérola, mais brilho e proteção para o seu carro. Não deixa resíduo de manchas nas partes brancas do seu carro nem na borracha. Tá saindo quanto? Preço R$ 3,71. Olha, seu carro vai ficar brilhante com o Pérola. É só correr para cá e conheça também o kit para a cristalização Pérola. Agora tem mais, vamos falar um pouquinho da qualidade Bosch. Exatamente, Bosch é qualidade, é tecnologia. Paleta é Bosch, não tem por ruim com o Bosch. Bom, e tá chovendo tanto em São Paulo, né? Você precisa ter uma paleta de qualidade. Isso, paleta do Corsa, Cadete, Monza, Pós-85, Silverado e Ranger. O par R$ 9,91, paleta é Bosch. R$ 9,91 a paleta Bosch. É a Coca-Cola dando uma super promoção. E não para por aí não, tem mais? Tem mais, Loctite. Loctite unindo o mundo pela tecnologia. Aprovada pela McLaren em mais de 80 aplicações e usada também pelas principais montadoras. A super oferta, super lube lubrificante, proteção total, 300ml, R$ 2,40. R$ 2,40. E outra, você que tá aí à procura de um produto especial pra alimentar o motor, não é? Exatamente. Grupo Dana, suspensão, alimentação e motor. Gente encontrando a melhor solução. Tá na hora de fazer uma revisão na sua suspensão e dizer adeus ao nheque-nheque da sua suspensão. Aproveite. Não esquecemos do seu Fusquinha. Oferta amortecedor HG convencional na cata. Dois anos de garantia. Dianteiro do Fusca Brasília e variante 1, R$ 45,10 o par. Gente, isso são só alguns exemplos. Como eu falei no começo, a Coca-Cola tem mais de 22 mil itens pra deixar seu carro incrementadão. Vem aproveitar. Eles são de segunda a sexta das oito, às seis da tarde, sábado até às cinco horas. Avenida Sapopema, 2392 a 2430, na Vila Santa Clara, São Paulo. E aceita cartão? Cartão Mastercard, Visa e Diners. Temos financiamento. Telefone meia a um, vinte mil. Coca-Cola tem sempre uma promoção pra você. Aproveite. Vem.